Outra coisa muito interessante do Latitude 10, é que embora muitas pessoas hoje, ah, porque o piseiro tá estourado, aí é só um teclado, uma guitarra e tal, só que naquela época vocês já faziam isso, véi. Então, rapaz, é porque na nossa época, na nossa época o esquema de teclado não era algo, era uma coisa muito restrita, era vista como um gênero de música estritamente regional. E o conceito que se tinha é que não passava daquilo. Hoje, com o advento da internet, das plataformas digitais, a mídia digital em geral, então o movimento do piseiro, ou seja, do voz e teclado, chega a incomodar alguns setores, entendeu? Aí por isso fala, ah, isso aí nada, isso aí é passageiro, você tá entendendo? Mas já existia. Não, já existia, mas era algo que fica muito mais restrito. E quem observava dizia, não, não vai passar disso. E como na época não passava, né? E como na época não passava. Se o Latitude estoura, o estouro que o Latitude teve naquela época, se fosse hoje, meu Deus do céu. O sucesso seria muito maior. Nossa, você pode ter certeza. E porque naquela época você vê as coisas eram tão difíceis. As pessoas não botavam fé, quando você viu o esquema de teclado. As casas de show muitas, não queriam colocar para tocar. Tinha isso tudo, né? Tinha, tinha. O cara quando o contratante... Não, peraí. É só isso. Poxa. E o instrumento também é só um teclado e um sax? E três bonecos no palco? Só isso? Só isso? Os contratantes ficavam... Nossa, os caras ficavam pirados. Meu Deus, não. Isso não vai funcionar não. Até para aqui mesmo, quando a gente chegou para aqui. O empresário, Valdir Barreto, que está aí. Está assistindo aí, Valdir? Ele mesmo, não. Isso não vai funcionar. Isso não vai dar certo nunca. Não, três caras, instrumentos, só voz, teclado. Ah, não. Vamos ter que encher mais o palco aí. Aí o empresário na Bahia, não. Não. Aí, meu amigo. O show que a gente vende aqui é desse formato aí. E todo mundo compra. Um ou outro reclama, mas... Todo mundo compra. Ele fala o seguinte, ó. Veja o primeiro show. Depois que você assistir, você vai me dizer. Aí no primeiro show, ele não, realmente. Não precisa, não. Falei besteira, me desculpe. É que vocês passaram a vida toda... Velho, mas naquela época ali, vocês não sofriam muito tipo de preconceito de algumas bandas grandes que vocês, tipo... Querendo ou não, vocês já abriram, chegaram a abrir show para, por exemplo, um Aviões do Forró, da vida, algumas bandas grandes assim? Ou vocês não chegaram a se trombar? Não, não, não. Caramba, interessante isso aí. Não chegávamos a se... É como eu te falei. Aí volta o que eu te falei agora. Volta o que eu te falei. O que é que era visto? Ah, não. Eles é só nesse nicho aqui. Não vai passar disso. Não tinha... Nossa. É como eu te falei. Se naquela época, se fosse hoje... Hoje essa rapaziada que está estourada faz fit com as maiores estrelas do país. Antigamente nem por sonho uma coisa dessa poderia acontecer, porque volta o que eu estou dizendo. O olhar que se tinha para um tipo de artistas que estouravam nesse esquema de teclado, não vai passar disso. É só isso. E nos shows, muitas cidades, a gente colocava o mesmo público que um artista grande colocava. Mas mesmo assim a galera não... Mas mesmo assim, entendeu? Nossa, em Vitória da Conquista mesmo, foi recorde de público naquele período, naquele ano. Nossa, foi um recorde de... Quer dizer, a gente colocava um número de pagantes o mesmo que um artista grande colocava, entendeu? Mas era visto, não. É só isso aí. Ah, o que aconteceu foi um... Isso aí foi um... Foi um déjà vu. Aí hoje você vê o teclado disso aí. Aí hoje eu vejo um teclado, olho assim, eu digo, nossa, está vendo como são as coisas. Mas de qualquer forma você se sente feliz, né? E sinto, claro. Nossa, essa rapaziada toda aí. Os meninos mesmo, Rodrigo, Felipe, Barões, a pisadinha, nossa. É motivo para todo... Isso aí foi o que me fez até me... Me fez reativar, entendeu? A vontade de trabalhar. Hoje eu tinha parado de compor, voltei a compor. Estou compor, estou escrevendo pra caramba. A gente está aí, vamos gravar um DVD. Interessante.